A ponte de Rio de Niterói, 13 quilômetros de extensão. Foi um desafio da engenharia. O nome oficial da ponte de Rio de Niterói é presidente Costa e Silva, que foi o presidente da República durante o regime militar, que assinou um acordo para a construção da ponte. O regime Costa e Silva foi muito violento em relação às torturas e à perseguição política a uma campanha para a mudança do nome da ponte. Quero fazer uma homenagem ao Betinho, mas essa história agora está meio esquecida, porque a gente tem outros problemas maiores para resolver, né, gente?